Então eu vou dizer assim, boa tarde ao povo Que eu plantei essas quiabas aqui pra poder ficar mais perto Porque eu não gosto de andar pra longe Aqui eu botava a panela no fogo E já vinha tirar as quiabas aqui, ó Tá vendo? Que roça de quiabas bonita Pronto Aí agora a coisinha tá pisando Eu vou cercar aqui, ó Cercar aqui, esse tamanho tá bom Pronto Cercar bem bonitinho Quando tiver aqui a feijão, tá chegado do jeito Tá vendo? Tá do lado de casa, né? É, tá do lado de casa Aqui tem, ó Que é tudo limpo Não tem coisa aqui, chuva, nem nada Aqui tem, ó Dente de leão Esses pésinhos pequenos que estão na cena que eu samiei, ó Dente de leão, porque tá perto da casa E o quiabo, a bucha vegetal e coentro E feijão na casa E também tem as franquinhas aqui, ó A bassourinha, ó Bassourinha de Nossa Senhora Que é bom pra mufina, pra tirar a mufina, tirar o alhado Besota assim, ó Que é remédio também Tem pinha E tem a favaca, ó O tempero, ó Dos que é Feijão na casa, a favaca Bucha vegetal Só as coisas que não faz mal pra não estar junto E aí aqui vai deu cercadinho É, mas aí a senhora plantou, deixou aí Teve que viajar, não foi? Oi, rapaz Ô, com a bargarinha Esse pandão ou tudo Não foi? Ô, tá? Mas tá bonito assim mesmo Os pésinhos que ficou Dois pésinhos que ficou, tá bonito Né? Hã Ô, rapaz, olha Era pra tá fechadinho Né? Mas o coentro Aí aqui, ó Tudo tem de leão, ó Canteirinho E aqui o coentro Tá vendo? Pronto, daqui a um mês Tem quiabo Daqui a um mês? É E o coentro? Ah, coentro daqui a 15 dias eu vou tirar Coentro, quiabo, feijão, acaso Misturei tudo Prontei tudo junto